Se você é daqueles que fica em dúvida de qual vinho levar para compor a mesa em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, por exemplo, acompanhe essa reportagem que nós vamos te ensinar. Além dos vinhos, também tem dicas de presentes para o paizão. Rodô! Já vamos começar a reportagem dizendo que o menófilo é um apreciador de vinhos. Bebida resultante da fermentação alcoólica total ou parcial do mosto da uva. Não contente apenas com esse título, Ricardo estudou para se tornar um especialista no assunto. Mas vamos voltar um pouquinho na história, porque no início ter esse trabalho era no mínimo curioso. No século XIII, sommelier era a pessoa responsável por conduzir um animal de carga. Depois disso, lá na frente, ele passou a ser o responsável por provar os vinhos, para se ter certeza que a bebida não estava envenenada. Viver disso é bem mais seguro na atualidade. Essa profissão, inclusive, ganhou espaço e destaque. Ter um sommelier dentro de um supermercado pode ser considerado um luxo para os clientes. Sim, eu comecei por ser apaixonado por vinho, já gostava de vinho antes de trabalhar com isso. Quando eu vi que surgiu uma vaga no mercado em que eu trabalhava, aí eu passei a atender na adega e desde lá não parei mais. Para ser um bom sommelier, o que precisa? Olha, tem a opção dos cursos livres, que a gente tem bastante curso pela internet, a maioria dos cursos que eu fiz foram um curso livre, tem também a opção do curso superior, que a pessoa se torna um profissional como sommelier. Nós temos de vinhos e sumantes desde R$ 20,00, R$ 30,00 até R$ 500,00, R$ 600,00. Então, assim, aqui no supermercado de asses, sempre vai ter um sommelier para atender. Ele vai sempre lhe dar a melhor informação de acordo com o que você está disposto a gastar. Se você estiver disposto a gastar R$ 40,00, a gente vai indicar o melhor vinho por R$ 40,00. Se você estiver disposto a gastar mais, a gente vai indicar o melhor naquela faixa de preço. Então, sempre tem a opção para várias faixas de preço. É hora de deixar o Ricardo trabalhar e ir em busca de mais dicas de presentes para os papais em outras sessões aqui do Giasse. No setor de eletroeletrônicos, encontramos os celulares. Tem também uma variedade de adegas. E os kits são uma ótima opção. E as ferramentas? As queridinhas de muitos. Para os papais churrasqueiros, tem uma sessão especial. E ainda, aos aventureiros ou que gostam apenas de pedalar, dá só uma olhada. Bom, acredito que vai ter muitos papais agradecendo o ver mais, hein? Tchau, tchau. Tchau.